Alô você, meu amigo, minha amiga do YouTube, seguidores do canal Relíquias Históricas, você também chegando pela primeira vez no canal, quero agradecer a presença de cada um de vocês, sejam todos bem-vindos. Preparei um vídeo aqui especial sobre essas cédulas de Getúlio Vargas, cédulas de 10 cruzeiros, toda semana tem pessoas perguntando sobre essas cédulas, mesmo que você não tenha, que você não goste de cédula, eu sei que os brasileiros, geralmente, maioria, entre 60% e 70% gosta mais de moedas, mas eu tenho que fazer de vez em quando vídeo de cédulas, pessoas que acabam, moxa, você não faz vídeo de cédula, tem gente perguntando, então, vai estar aqui algumas respostas para algumas perguntas relacionadas a essas cédulas do Getúlio Vargas, eu vou falando, vai observando bem essas cédulas, porque muita gente, não só essa, como outras cédulas, tem pessoas que tem mania de jogar essas cédulas fora, ou dá para criança achando que isso aqui é um vandalismo, alguém escreveu na cédula, assinou, mas não, isso aqui são assinaturas, os diretores da caixa de amortização, você tem aqui embaixo essas cédulas, não tem as micro chancelas, aqui, se você olhar aqui embaixo, ministro da fazenda, diretor da caixa de amortização, hoje é ministro, e presidente do Banco Central, então, existe diferença nessas cédulas, então, essas cédulas para ter valor, valor legal, tá, ela tinha que ser autografada, tanto é que aqui existe uma diferença, ó, valor, ó, dez cruzeiros, valor recebido, esse aqui, ó, valor legal, certo? Então, também tem diferença aqui embaixo, e teve a cédula carimbada, convertida de dez cruzeiros para um centavo, então, muita gente nem imagina isso, que existiu uma cédula no Brasil de um centavo, foi convertida, mas foi uma cédula de um centavo, então, antes de sair aquelas moedinhas de 67, 69, 75 de um centavo, saiu primeiro a cédula de um centavo, aí precisou fabricar milhões e milhões dessas cédulas, para dar vazão aqui no Brasil, no período do regime militar, então, todas as cédulas vêm aqui na parte de trás, a Unidade Nacional Indústria representa a evolução do Brasil na época, parte industrial, tanto é que 69, 70, anos 60, começou a Petrobras, os grandes estalheiros aqui no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro estava todo vapor, Ponte Riniterói, Madeira Marmoré, e tantas outras aí, né, Transamazônica, tentaram fazer, mas foi um projeto aí que não chegou até o final, automobilística chegando no Brasil nessas épocas aí, a diferença aí das cédulas, e vou mostrar quanto vale cada uma, a possibilidade de ganho em cada cédula dessa. coisa, tem um amigo lá de Minas Gerais, ele tem um maço de cédulas, acho que com 100 cédulas, ainda com o lacre da Casa da Moeda ainda, então, são cédulas flor de estampa, tá, então, uma cédula flor de estampa é uma cédula flor de estampa, tem duas cédulas flor de estampa, muita gente não acredita que cédula dessa época pode haver flor de estampa, mas temos aqui, ó, uma cédula, inclusive tem uma da primeira estampa, vou falar sobre ela no vídeo também, cédula da primeira estampa, vai ficar completo, então, a gente vai falar, a gente vai começar pela cédula carimbada, a gente vai voltar por essas daqui, e no finalzinho a gente vai falar sobre a cédula da primeira estampa, primeira cédula aí de 10 cruzeiros da história do Brasil, eu vou pedir a vocês, mesmo que não gostem de cédula, mesmo que não tenham essas cédulas em casa, e assista o vídeo até o final, dá essa força aí pro amigo, e compartilha isso aí, que muita gente na tua família pode ter essas cédulas, nem que for assim velhinha, essa é uma cédula já desgastada, né, mas pode ter uma cédula dessa, a pessoa quer vender, quer fazer negócio, então, essas cédulas, se vocês quiserem vender, posta nas redes sociais, Mercado Livre, Aluxista, essa cédula do Getúlio Vargas, a gente, ainda são uma das cédulas mais procuradas aí no Brasil, no mundo do colecionismo aí, então, vale a pena você assistir esse vídeo até o final, então, vamos no catálogo agora. Um carimbo de um centavo, isso aconteceu aqui, ó, a de 3.151, a de 1966, e a de 3.152 a 4.055, foi a cédula de 1967. Vale, aqui tá 2 reais, mas elas valem, em média, 5 reais ao MBC, 10 soberbos e 20, uma flor de estampa, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Cédula sem carimbo, cédula sem carimbo, 1950 até 162, então, aqui você, pelo número de série, pelo número de série, você encontra o ano de fabricação da cédula, por exemplo, a minha aqui, essa aqui, ó, primeira, ó, autografada, é a 151, 151, então, a 151, ela tá aqui, ó, entre 1 e 435, tem a cédula de 1950 autografada, que vale entre 20 e 30 reais ao MBC, entre 50 até 80 reais, uma soberba, entre 130 e 150 e uma flor de estampa. É mais valiosa aqui, temos cédula espécime, cédula modelo, igual moeda-prova, então, cédula equivale entre 1.450 e 1.500 reais, então, as demais aqui, ó, dos anos. Deixa eu ver, essa aqui, essa outra aqui, deixa eu ver qual o ano dela. É 3.024, 3.024, deixa eu ver, é a última, é de 62, então, essa cédula aqui é do ano de 1962, se você tiver sua cédula em casa, dá pra descobrir o ano de fabricação da sua cédula. 1.962. Então, elas valem média aí, ó, essa aqui é mais baratinha, chega valer aí, tá aqui, mas não vale, porque todas elas valem mais do que 5 reais, não se vende uma cédula dessa em MBC por menos de 5 reais. Sabe, 10 soberba, e entre 20 e 30 é uma flor de estampa. Tá? Todos os valores na íntegra, pra vocês dão uma olhadinha. Cédula que vale mais de mil reais, mas são cédulas modelos ou espécime. Cédula modelo do Cruzeiro, ela vem zerada aqui, ó, se tiver uma cédula dessa, é uma cédula valiosa. Cédula da primeira estampa, azulzinha, né, 10 cruzeiros também, ó, a primeira aqui de 1944, vale até 200 reais, uma flor de estampa, entre 30 e 50 MBC, entre 60 e 80, uma soberba, e as demais, tá aqui os valores. tem as espécimes, aqui dá pra descobrir o ano de fabricação de cada uma. Deixa eu ver essa minha aqui, é a 896, 896, tá aqui, ó, a minha é de 1958, tá? Cédulas de 10 cruzeiros, de Getúlio Dornelis Vargas, obrigado a todos aí pela atenção, forte abraço, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, pessoal. Cédula assinada, sem as micro chancelas. chancelas.